A forma bonita, leve e relaxada de começar o dia, e há com Last of Us Remake. Oh shit! O que vale é que eles fizeram melhorias na Inteligência Artificial! Vira-te costas! Oh shit! Yes! Stealth! Roberto! Roberto! Anda cá, Roberto! Não é por aqui! Merda, já me enganei! Roberto! Encontrei o Roberto. Lembrou-se de quando estivemos a jogar Stray e eu tinha que basicamente esfudassar tudo? Estou desiludido. Oh shit! Porro, desiludido! Porro, desiludido! 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 Porro! Jeste em perto de mim. O que? O que? O que? O que? Ok, mano. Olá! Ainda bem que tu não me vês. Mas não, não sou invisível. Agora eu me fiz! Ok, shit. Em segundo lugar, WTF? Ora, a mi... O que raio é que se está a passar agora, meu? O que é isto? Ah... Portanto... Isto agora dá merda, não é? E você segue a minha liga. Ok, bem atrás de você. Espera, o que? António Costa, obrigado pelo dono. Ou jogas a parte 2 ou metes o IVA a 30%. É lá bem como queres. Desculpem o chato, mas parece que o IVA vai ficar a 30%. Como é que tu dá um stab e stab e stab? Stab! Fucking... Espeta-lhe-o! É tão... Mas este gajo não para de receber dinheiro. É pá... Joacine Catar Moreira, obrigado pela donation. Ou me... Ou me mete... De segunda parte. Ou vou... Ao Parlamento. Ok. Obrigado, Joacine. O que ela teve que fazer para ajudar o Joel, ah? Caradinho. Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado pelo dono. Eu aqui a tirar selfies e fiquei a saber que não íamos ver a parte 2. Desculpe, mas tem de fazer. Temos de ver a segunda parte. Isto pelo país. Obrigado, querido Presidente. Como o Sr. Excelentíssimo Presidente sabe... O país é uma democracia, mas aqui é-se tribunal. Portanto, comes e calas. Obrigado. Obrigado.